Eu vou demonstrar para vocês como é fácil e rápido arrebentar um cadeado. Pode ser um cadeado nacional de marca famosa ou importado, isso não faz diferença. Vocês vão ver como é rápido arrebentar o cadeado. Eu poderia utilizar uma talhadeira junto com uma marreta ou posso também utilizar uma serra manual como também poderia utilizar uma ferramenta elétrica como éter. Mas no nosso caso eu vou utilizar uma chave de roda comum, é uma ferramenta que todo mundo tem no carro, você tem um carro que tem uma chave de roda comum. Então vocês vão ver como é fácil. Eu vou mostrar que o cadeado está perfeitamente funcionando, abrindo e fechando com a chave. Está perfeito. Vou abrir ele com uma chave agora para ver se ele está perfeito. Então vocês vão ver como é que eu vou arrebentar com ele. Vou colocar o cadeado na grade e vou fechar. E vocês vão ver como eu vou arrebentar ele. Facilmente com uma chave de roda. Você vê que ele está fechado aqui mesmo. É só colocar a chave de roda aqui nessa posição aqui e o sistema é de alavanca. Então você prende e puxa. Estão vendo? Arrebentou. Foi pedaço para um lado, outro para o outro. Não gastei três minutos para fazer isso. Para vocês verem, a haste arrebentou mesmo. Certo? Um pedaço. Agora eu vou demonstrar para vocês uma trava que ela ajuda a proteger o cadeado. É uma trava que, como vocês estão vendo aqui, ela serve para colocar um grado ao portão. E eu vou demonstrar como é que faz. Pega um cadeado do mesmo tamanho do outro. É um cadeado de 35 milímetros. E ele vai encaixar aqui nessa parte aqui. Certo? Ele fica aí. E a trava vai proteger o cadeado. Ela utiliza também um cadeado desse que eu arrebentei. Poderia ter sido maior também um cadeado. Não importa o tamanho do cadeado. E aí o que vai fazer é o sistema de alavada. Botou na haste, fez força para baixo e ele arrebenta. Então, essa trava de segurança, além de fechar a grade, ela protege o cadeado. O cadeado vai ficar aqui dentro, como eu estou colocando aqui. Vou tirar a chave e vou fechar. Então, o cadeado, você está vendo que ele está aparecendo aqui ainda. Mas, no momento, eu aperto ele aqui para dentro. Pronto. O cadeado está travado. Agora, dentro. E você não vê mais o cadeado. Quer dizer, você vai... Está vendo aqui o cadeado? Dentro da trava. Certo? E essa trava, eu vou colocar na grade, para vocês verem como é que ela funciona. Para vocês verem. Olha, eu vou mostrar como coloca a trava na grade. Então, você passa nela. Pela grade. Fecha. E travou. Aqui, agora, para arrebentar, vai ficar muito mais difícil. Aí você vai... Se você for usar uma serra manual...